E aí galera, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu quero trazer a solução de um problema muito comum no celular, que é quando o microfone para de funcionar. Se você está passando por isso, você vai conferir algumas soluções nesse vídeo para poder resolver esse problema de uma vez por todas. Então como você sabe, aqui não tem enrolação, indo direto ao assunto, a nossa primeira dica é você verificar se o acesso ao microfone está ativado. Alguns smartphones da Samsung possuem essa permissão, que inclusive pode estar desativada. Neste caso, você precisa verificar se ela está habilitada. Para fazer isso, você rola aqui a barra de status, depois desce aqui novamente. Aqui entre as funcionalidades disponível, você vai procurar pela opção de acesso ao microfone. Então para fazer isso, você joga para o lado, joga mais uma vez, e então vai procurar por essa opção aqui, acesso ao microfone. Veja que tem o ícone de um microfone aqui. Se você não encontrar ela dentre os recursos mostrados aqui, você pode tocar no botão mais, e aí você procura entre os botões disponível a opção de acesso ao microfone. Ela pode estar aqui ou pode estar aqui para o lado. E quando encontrar, você segura sobre ela e joga aqui para baixo. Depois clica em concluído. Quando você ver então essa opção aqui no menu, ela precisa estar ativada, precisa estar na cor azul. No meu caso, ela está desativada. Então eu clico em cima dela e pronto, o microfone já é ativado no meu celular. Olha só, veja só o que acontece se eu desmarcar ela. Mostra essa notificação aqui, que todos os aplicativos serão impedidos de utilizar o microfone. E por isso você acaba tendo problemas com o microfone do seu celular. Então frisando para vocês, essa opção de acesso ao microfone precisa estar ativada na cor azul. E depois disso você faz o teste e verifique se o problema é solucionado. Se após feito isso o problema continua, a nossa segunda dica é para você que está com um problema do microfone em algum aplicativo específico. Se esse é o teu caso, nossa recomendação é que você verifique se a permissão de microfone está ativada para aquele aplicativo. Eu vou te mostrar uma forma de verificar todos os aplicativos que possuem essa permissão e inclusive também verificar para aqueles aplicativos que essa permissão de microfone foi negada. Então no seu celular, você vai abrir as configurações. Aqui no menu de configurações, você vai rolar a página e vai procurar pela opção aplicativo. Quando encontrar, clique em cima. Aqui vai variar muito de celular para celular. Mas geralmente você vai tocar aqui em cima nos três pontinhos e já tem a opção para poder gerenciar as permissões dos aplicativos. Então é só clicar sobre ela. Aqui na gestão de permissões, você vai procurar pela permissão de microfone. Essa aqui, quando encontrar é só clicar em cima. Aqui ele vai mostrar para você todos os aplicativos que possuem a permissão de microfone. Então aqui são os permitidos sempre. Embaixo são aqueles aplicativos que têm a permissão durante o uso. Então você pode dar uma olhada. Esse daqui são todos os aplicativos que têm a permissão de microfone. Se eles não funcionam no microfone, então esse não é o problema. Agora, veja aqui a lista dos aplicativos não permitidos. Se você está tentando utilizar o microfone em um aplicativo dessa lista aqui e não está funcionando, veja que o WhatsApp está aqui na lista. Você vai tocar em cima do aplicativo e vai clicar aqui, ó. Permitir durante o uso do app. Depois você volta aqui e todos os aplicativos que você usa o microfone, eu recomendo que você clique em cima dele e então conceda a permissão. Vou fazer o mesmo aqui com o aplicativo de telefone. E aí você faz isso com todos os aplicativos que você utiliza. E após isso, faça o teste e verifique se o problema é solucionado. Se nada disso resolveu, a nossa terceira dica para a solução desse problema aqui no vídeo é que pode ser que tenha algo obstruindo a entrada de microfone. Neste caso, eu recomendo que você pegue uma agulha, como essa que eu estou mostrando no vídeo. Caso você não tenha uma agulha em casa, você pode pegar um clipes de papel e desdobrar ele, assim como eu também estou mostrando na tela para vocês. Então, na próxima etapa você vai localizar onde está a entrada de microfone do seu celular. Geralmente fica ao lado da entrada para carregamento. Com ela localizada, com o auxílio da agulha, faça movimentos circulares sobre essa entrada com bastante cuidado e calma. E aí você vai fazer isso algumas vezes, assim como eu estou mostrando para vocês. E como eu estou mostrando agora, o procedimento pode ser feito também com clipes de papel. Observe se na hora dessa limpeza sai alguma sujeira junto ou com clipes de papel ou com agulha. Se saiu alguma sujeira, pode ser que ela estava obstruindo o seu microfone. Então agora é só você fazer o teste e então verificar se o problema foi resolvido. Eu acredito que com essa dica o problema será solucionado. E essas foram as dicas que eu queria trazer aqui para vocês. E se esse vídeo te ajudou, comenta aqui embaixo qual das dicas resolveu o problema no seu caso. E se você tiver uma dica extra que eu não passei aqui, mas que também resolveu o problema, você pode deixar nos comentários para poder ajudar ainda mais pessoas. Se você gostou, deixa o gostei. Se não for inscrito, se inscreva e ativa o sino das notificações. E não precisa sair do canal não. Tem outros dois vídeos bem interessantes aqui ao lado, é só clicar e conferir. Clicando aqui você se inscreve. Valeu, até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.